Olha, a minha tá aqui. Eu não deixei. Não, deixa comprar coisas. Porque eu sou rica. Droga, eu fiz besteira. Eu sei. Ai, é VIP essa coisa? Só o charqueiro que eu compro que não é VIP. Tomara que eu sei que... Vamos ter a vida dos nossos três? Vamos. Ah, olha isso! Ah, nós quatro. Eu tô, o Marcos e o Uri. Tá. Vamos? Vamos. Tá, só com você. Tá, obrigada. Calça, alegre. Roubaram tudo! Vai. Vem cá ali. Vem, vem, vem. Cadê o Luri? Tá ali, ó. Vem. É, Marcos. Não corre? Cadê? Perdi o... Nossa, tô rica. Vem. Peraí. Vamos. Ele não quer. Vai querer time? Vou te dar uma espadada na cabeça? Então tá, vai cavogar o solzinho. Eu vou seguir. Eu vou seguir? Não tá vendo que a gente tá te seguindo. Mas eu não sei ficar de parada. Não, a gente tá te olhando. Uma armadilha! Caralho. 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 Olá, Júlio. Marica, eu vou te ajudar. Não, ajudar? Eu ia te pescar. Tá, eu te sinto. Ai, meu Deus. Que trono. Cadê? Onde tá, Rádiz? Tava ali. É uma trono? Não, eu não tô vendo. Tá, nos guia, jovem. Vira o nosso anjo da guarda. Olha, eu não vou... Ô, peraí, Marcos. Pega isso. Joguei. Ô, pega esse kit. Quer esse? Peraí que eu não consigo jogar. Uh! Não sei pra onde. Então me segue. Cego guiando um outro. Eu fiz uma falta imensa. Não vai dar em lugar nenhum. Vai reto aí. Não. Volta. no trilho. Hum! Ai, eu não consigo correr, jovem. Ai, eu não consigo correr. Voltando. Volta. Ai! Debaixo da ponte aí tem um baú. Debaixo da ponte. O sapo da água. Minha água é roxa da minha textura. Aham. Eu coloquei ela roxa. Tá muito louca. É tão baú. Olha aqui, ó. Sobe aí. O que foi que andou? Tá lá embaixo, no meio. Lá embaixo da água. Desce. Aí, ó. Cingueira. Mas como ela vai viajar? Ai, Chico. Ai, que lindo. Uma espada de madeira. Era meu sonho. Cadê tu? Vamos pra onde? Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. A minha barriga eu quero. Ai, tá presa. Tô presa. Cadê tu? Volta. Vai. Volta. 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 Eu não sou uma boa... Ai, Caí. Que adora. Olha os dois caras lá em cima ali, ó. Ai, Jesus. Corre, viu? Ó. Corre, volta. Sai daí. São um time de três. Ai, corre. Vai correndo. Sai indo pro C. Não, pra esse lado não. Volta. Ai, caralho. Vai, vai por aí. Vai, vai. Isso aqui. Tá batendo no que, Bito? Vai atrás da Bito. Vai atrás da Bito. Peraí que eu te ajudo. Ah, matando três, rapaz. Deixa. É, afimou. E boiou. O que aconteceu com o jovem? Nossa. Eu acho que ele saiu do jogo. Que eu matamos o amigo dele. Uma cocô, Pins. Tá, vamos sair daqui. Vai, volta por aí, olha. Vai, né? Ah, e os caras já devem ter pegado. Desce, sobe. Ai, o ketchup tá aqui. Vai nessa construção de pedra lá. Por que você tá voltando, gente? Ai. Vai naquela construção de pedra à direita. Essa coisa aqui parece um... Coisa? Não, não era isso. Um cara. É o Lune. Lune! Ah! Ei, eu quero te dar uma coisa. Para! Uma cocô, Pins, amizade. Ou... Toda hora, hein? Nossa, deu um lag legal, jovem. Vai, vai, vai reta. Agora vira à direita e nas construções de pedra. Ah, tá! Olha! Uma construção de pedra. Ah, tá. Vou descer de quanto cês vai ir. Por que que tá entrado? Ah, tá. Eu sou meio doida. Vira à direita. Isso. Vai fazer esse mini parkour. Isso aí. Isso aí. Ah, eu não vou conseguir coisar essa coisa. Ô, Bia. Aí, é pra dizer. Tem baú. Mas, velho! Tá caindo lá? Abre-se. Fecha. Tá caindo lá. Ah. Ai, que lindo. Deixa eu ver se lá em cima tem baú. Eu não sei porquê, tua coisou. Quem foi o gostinho? Jovem, tá cheio de trap. Desce daí, desce daí. Não tem nada. Por que se não aperta essa alavanca aí? Ah! E aí? E aí? Não, não acontece nada. Ah, ali tem uma trap. Aqui, ó. Nossa, Jesus, amado. Tá, vamos pra onde? O que é? O que é? Os guia. Ah, calma. Tô vendo lá que tem baú. Tem um baú da ponte. Vai reto aí. Deixa eu ver onde... Tem calças, botas da moda de diamante? Onde você tá indo? Volta. Vai, pá, Jiris. Não tem graça. Não voou, my guia. Só que deve ser não cair aí. Não faz burrada, não. É capaz de eu conseguir coisar o chifre. Tem alguma coisa naquele mar lá? Tem não. Naquele esgoto? Tem um baú ali perto da ponte. Passa, tá bom. Mas não vale a pena que já pegasse. Tá um baú aí. Olha pra trás. Tem um baú lá embaixo. Olha aqui, ó. Ô, Marcos, volta. Volta nesse negócio perto. Aí. Isso, isso, isso. Vai, vai. Vai. Tem comida? Não tem comida? Tem, sim. Ai, tem. Tu tá com quantas de vida? O dia de barra é coisado. Se você parar de correr, talvez eu fique mais vivo. Se tu guiasse a gente direito? Não, que os barcos que você pegou até agora foi por causa de mim. Tá, vamos por essas flores. Eu saí que eu tava jogando essa coisa na vida real. Só que tá pra todo mundo decepado. Então, eu me suicidei antes que eles me queimassem com uma lanterna. Preto. Uma trap. Cuidado. Cadê a minha trap? Ah, essa daí que eu caí. Legal. Tem uma nova aqui, ó. Aí, antes que eu caí. Deixa que eu pego aqui. Mas aí, tu tá com outra trap. Ah, essa foi a trap que tu caiu. E tu foi estupidamente idiota. É? Já vou! Não! Larga do computador, vai pra rua, gente. Vai passar mal aí, dá um pouco. Tá, mãe, eu já tô saindo. Não dá assim, gente. Pode, mãe. Deixa a superdinha. Me segue. Ah, eu não consigo mais correr. Cadê tu? Tá aqui. Me avisa se estiver vindo um cara contra a gente, porque eu não consigo mais correr. Quer comer pãozinho? Não, quero comer pão. Não. Ah, a gente voltou pro... Ah, ali tem um barulho. Por favor, tem a comida, tem a comida, tem a comida, tem a comida, tem a comida. Ai, deixa eu correr. Ai, não consigo mais. Ai, mãe, tu não serve nem pra fechar a porta. Mas que eu olho o Bione e percebo o barulho. Tá ali em cima do coisa, seu cego. Ah, tô vendo, já pegaram aquela equipe que vocês mataram lá. O Gê aí matou o... Ô, Marcos, vai indo reto. Isso, vai indo reto, seus dois. Vai reto. Tá quase mais rápido que eu. Se eu chegar lá na estação. Se eu chegar lá na estação. Se eu entrar no baú. Tem alguém muito forte, tipo, com o Diba. Fota. Vai. Vai reto, vai reto. Vocês não vão pro meio também. Cara, a gente queria pegar esse baú. Pensei que tu ia mostrar pra gente. Volta, vai lá pro meio. Mas eu quero aqui, baú. Eu tô morrendo. Eu não vou conseguir chegar no meio a tempo. Vou morrer de fome. Vai, sim. Vai lá, vai lá. Não, não, não. Eu não sei onde é que é o meio. Vai indo aí que eu te falo. Tem gente no meio. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ah, até... Não tem ninguém. Tu não nos guia direito? Se vier uma pessoa aqui, eu vou te bater. Se um dia eu te encontrar na vida. Ai, quase cai. Que é... Totalmente... Tem um ali na torre de pedra. Conexão perdida. Que susto! Por quê? Só sou eu. Tô cagando de fome pra ter um filho. Eu vou fugir. Tô mais de fome. Tô com duas perninhas. Não tô aqui. Ué? Foi desconectado? Claro, as mãos de minha neta, ó. Eu vou fugir. Eu eu vou fugir. Eu vou fugir.